E aí pessoal, beleza, tudo bem com vocês? Eu sou Marcelo Aponte, seja bem-vindo aqui ao canal Marcelo Tech. Meu canal ficou conhecido, mano, por Chromecast, como configurar Chromecast. Muita gente está tendo dúvidas a respeito quando reseta ou quando troca a senha do roteador, como que faz para colocar novamente a senha, uma vez que aparece aquela mensagem de que o dispositivo não é compatível com o seu roteador, ou que o roteador foi fabricado em um país diferente. Eu vou mostrar para vocês como a gente vai resolver esse problema. Eu tenho aqui o meu Chromecast, vou até tirar ele daqui da TV. É o Chromecast, acho que a segunda geração do Chromecast é esse aqui. A gente está em 2020, finalizando 2020 e passando para 2021. Esse é o Chromecast, ainda funciona, ainda está 100%. Você encontra eles aí através dos sites, na faixa de preço de R$200 a R$300,00, esse Chromecast. E ele é muito simples de configurar, tem um outro vídeo aqui, eu vou deixar no cardzinho aí em cima, linkado. E também no primeiro comentário, como você, no primeiro comentário que você sabe, como você configurar esse aparelho, tá? Mas eu vou fazer basicamente uma nova configuração, tá? Então o primeiro que eu vou resetar ele, para resetar você precisa apertar esse botãozinho que ele tem bem aqui do ladinho, tá? Ele tem um botãozinho bem aqui, ó, deixa eu ver se vai dar foco aqui, ó. Deixa eu mostrar isso para vocês, vai desculpando o áudio do programa direto, ó. Ele tem esse botãozinho aqui, ó. Você tem que ligar e manter pressionado esse botão, ele vai acender uma luzinha e vai ficar piscando. A luzinha dele está acesa, certo? E agora eu vou pressionar o botãozinho, vou manter pressionado ele por uns 10 a 15 segundos. Vai começar a piscar um LED aqui, ó, de outra cor. Ele vai piscar, piscar, começou a piscar? Você só, ó, parou, soltou. E na tela agora apareceu, ó, reiniciando, fazendo uma redefinição para a configuração original. Isso aqui é para você resetar ele. Caso você já tenha feito e deu aquela mensagem, faça esse procedimento. Reseta ele novamente, tá? Para a gente começar a fazer do zero. Porque se você tentar dar ele de onde você já está, pode ser que não dê certo a dica que eu vou te dar como você vai configurar agora. Beleza, ele está reiniciando. No seu celular ou no seu smartphone, você vai precisar deste aplicativo aqui, ó. Você vai precisar vir aqui na Play Store, tá? Você vai na Play Store aqui do meu celular, você vai digitar aqui, ó, na barra de pesquisa, é Home, H-O-M-E, Home, tá? Você vai precisar e vai aparecer esse aplicativo aqui, ó, Google Home. Pronto, esse é o Google Home, tá? Você vai precisar dele. Você vai baixar ele, instalar no seu aparelho e vai clicar em abrir. Bom, quando você terminar de instalar ele, vai vir desse jeito aqui, tá? Sinta-se em casa, vocês estão vendo aí? Então, você vai em primeiros passos, vai escolher o seu Gmail, tá? Do aparelho, pode ser do aparelho. Selecionei já aqui o meu principal. Da próxima, acesso ao local, permitido durante o uso do app, aqui no caso do meu Samsung. Tem que ligar o Bluetooth, tá? Pra ele localizar melhor o dispositivo. E pronto, ele já vai começar a pesquisar os dispositivos que vão estar na rede. Ou estar próximo de um aparelho. Por enquanto, é o que está próximo, tá? Achei aqui o Google Chromecast. Só tenho esse aparelho. Vou configurar o dispositivo diferente. Sim. Conectando-se ao Chromecast. Lá na tela, apareceu agora um código, tá? Tá lá na tela o código. E no meu celular, também vai aparecer aqui o mesmo código que está lá. Tem que aparecer. Que é pra configurar, pra mostrar que esse é o aparelho. E aquela lá é o mesmo que está na TV, tá? Vamos esperar aqui, ele já já vai aparecer. Só esperar um pouquinho. Ó, conectando. No celular agora, apareceu o JJ4J4 e na TV, JJ4J4. Firmeza? Agora é só clicar aqui no sim. Ajude o Chromecast. Só clicar sim novamente. E agora vem aquele aviso que eu falei pra vocês. Aqui, ó. Deixa eu dar o foco aí, pra vocês lerem aí certinho. É a mesma coisa que aparece em vocês. Ó, este Chromecast foi fabricado. Para um país diferente e não é compatível com a sua rede Wi-Fi. O que que você vai fazer agora? Cancelar ou continuar? Aí você basta só clicar em continuar, beleza? Onde está o dispositivo? Você vai seguir a configuração normal. Só você clicar em tal. Eu vou postar lá de TV, que tá aqui na minha sala. Dá um próximo. Aí ele pediu pra conectar ao Wi-Fi. A minha rede Wi-Fi é essa aqui, Marcelo Tech. Só dá um próximo. Usar assim a salva, ou seja, ele vai usar a senha que a salva no meu dispositivo lá no Chromecast. Ok. E pronto. Tá configurando. Lá já está conectando. Então, quando aparecer aquele aviso, galera. Muita gente para ali naquele aviso e clica em cancelar ou fecha. Quando aparecer aquele aviso, é só você continuar normalmente que ele vai seguir e vai continuar a configuração. Então, estamos quase, olha lá, está quase pronto. Populou a configuração no Google Apps. E agora ele pediu aqui, ó. Vincular o Chromecast. Vamos pegar aqui o foco novamente, ó. Vincular o Chromecast. Só dá um próximo. Peraí que minha tela travou aqui. Pronto. Só dá um próximo. E lá vai ele já. Quando ele vincular aqui e estiver pronto. Aí é só seguir o resto, né? Próximo. Ó. Vincular os serviços de vídeo. Se no seu aparelho, no seu celular, já tiver Netflix configurada, vai aparecer já marcado, vinculado ou não. Você pode clicar agora não. Então, vou dar próximo aqui. Vou continuar. Continuar de novo. Escolher um clip de amostra para aprender a transmitir. Vou escolher esse aqui. É só você dar um clique aqui. Vamos supor que isso fosse Chromecast. Agora, tudo que tiver no seu celular e você precisar transmitir para lá e for compatível com o Chromecast, no seu celular ou no seu tablet vai aparecer este íconezinho aqui em cima. Está vendo aqui? Esse ícone vai aparecer onde tiver uma mídia, seja foto ou vídeo. Aí você clica nele. Ele vai perguntar para onde você quer transmitir. No caso, é para a sala de TV. E olha lá. Olha lá. Olha lá. Que legal. Que legal. E pronto. Já começou a transmitir para lá. E aí o controle de volume fica aqui no celular, no seu dispositivo. Você baixa e aumenta lá. Muita gente me pergunta também o seguinte. Tem como eu ouvir o som pelo celular e lá ficar mudo na TV? Não. O som daqui vai para lá. Posso desligar o aparelho quando estiver passando vídeo lá? Pode. Para ver a tela. Posso até desligar o meu aparelho que ele vai continuar transmitindo lá. Vou mostrar aqui para vocês. Até tornar o vídeo. Olha. Beleza? Está passando. Aqui vai ficar a miniatura do vídeo que está passando e lá vai ficar passando vídeo. E agora o que eu vou fazer? Vou desligar o meu aparelho. Está pronto para que eu perdi a transmissão? Não, não. Estou pronto para que ele apareça à vista dele. Não. Eu quero deixar continuar passando e agora vou desligar aqui no celular. Isso aqui eu posso desligar, posso fechar, posso sair com o meu aparelho, deixar passando um filme lá, uma série e posso sair, entendeu? Que vai ficar feita aí a configuração, beleza? Curtiu o vídeo? Deixa o likezão. Se inscreve no canal. Ativa a notificação se não sabe como configurar o link na descrição. E aí você vai ficando por aqui. Fiquem todos com o vídeo. Fui. Fui.